Estamos de volta. Participação e controle social como estratégias para reduzir desigualdades e fortalecer a democracia. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, e Genilce Gomes, cientista social e coordenadora da Escola de Formação da CMP, Central de Movimentos Populares. Eu prometi ao final do primeiro bloco, abrir esse segundo bloco com perguntas que os internautas mandam para a gente durante a gravação do programa. Eles assistem nas redes e mandam perguntas, mandam comentários. Eu vou começar a colocar essas questões para os nossos convidados aqui. E comecei o primeiro bloco com o Jorge e vou começar o segundo com a Genilce. O Eduardo Selga pergunta o seguinte, Velhas fórmulas não podem resolver os múltiplos problemas que se entrelaçam na sociedade. Mas como garantir que a participação popular resolva se o pensamento popular, também em grande parte, segue velhos modelos? Então, eu acho que esse é um debate que está colocado, não é? Na verdade, a gente fala, as velhas formas não dá conta de resolver, é verdade, mas é o que nós temos de experiência até aqui. Então, a gente tem que pegar as experiências que a gente tem e aprimorar essas experiências. É lógico que a cada tempo você vai mudando as suas formas de fazer, a cada problema colocado você tem que mudar o jeito. Mas a participação que a gente teve em conselhos, em fóruns, não defendendo 100%, mas a gente pode avançar nesse sentido. E também, por exemplo, isso é um iceberg do que acontece na sociedade. O fórum, os conselhos, ele é o iceberg daquilo que está acontecendo. Quer dizer, as questões, e muitas vezes são questões até que já foram resolvidas, não resolvidas totalmente, mas tem experiências que os movimentos e a sociedade tentam resolver e que isso pode ser ampliado, uma vez que se vira uma política de governo de um Estado. A ponta do iceberg, não é o que fica para fora da água. A gente sabe que o iceberg é muito maior do que está submerso do que o que aparece. Mas, infelizmente, essa experiência está sendo jogada fora, toda, porque a lógica, eu concordo com o Jorge, a lógica é uma lógica privatista, uma lógica de empresariado, ou seja, é uma lógica de lucro. E o Estado não pode conviver com uma lógica de lucro. Você pensa, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de São Paulo, porque eu acho que São Paulo é enigmático nesse sentido, a questão da moradia no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, a gente sabe que os movimentos tomaram o centro em ocupações como forma de pressionar e mostrar que é possível, com tantos prédios vazios no centro, que você faça moradia popular no centro, inclusive porque lá já tem toda a infraestrutura necessária. E isso já tem as ocupações, mas tem o governo, por exemplo, no governo Dilma e Lula, e tem prédios lá que já são habitados por pessoas, prédios que foram reformados também no governo Haddad. Foram reformados e são moradias. Então, quer dizer, a partir desse tipo de ação, dos movimentos, você mostra para os governos e propõe para o Estado que aquilo vire moradia popular. Mas hoje, por exemplo, o centro, a gente tem lá uma ocupação, que é a ocupação Mauá, que as pessoas estão lá há 10 anos, com a proposta de que o prédio fosse reformado para habitação popular, como a lógica que está colocada é a lógica da privatização, se propõe então que tire essas pessoas desse prédio, vão colocar onde? Na rua, porque já tem até a ordem de despejo. Então, quer dizer, essa questão da ordem que está colocada, que aí é desde a cidade até o nível federal, que é a lógica da privatização, a lógica do lucro, a lógica do empresariado, e que a gente sabe que às vezes são lógicas que não são nem nacionais, são internacionais, quer dizer, o centro de São Paulo, e a lógica da habitação é um centro e uma cidade que não é para os pobres. O centro não é para os pobres morarem, o centro é para os grandes empreendimentos, e lá está colocado o que vai ser construído, e você pega um metro quadrado lá de um estúdio, é caríssimo, então quer dizer, está colocado que não é, então o governo não deve proporcionar habitação popular, embora lá seja um local que, pelo número de prédios que tem desocupados, seria possível fazer habitação popular e não zerar o déficit, mas dar condições de moradia para muitas pessoas que estão sem moradia. Então é isso que está colocado, uma lógica para a cidade, uma lógica também federal. A Janice está falando aqui da questão das privatizações propostas pelo Dória, e também pelo governo federal, há uma série de propostas de privatização no Brasil em curso, e o Felipe Carvalho pergunta, Sobre a questão das privatizações, o ideal não seria a convocação de um plebiscito para o povo votar? Como isso é tratado segundo a Constituição? Aliás, os estudantes que ocuparam a Câmara Municipal semana passada, uma das coisas que eles pediam era isso, um plebiscito, para que a população decidisse se queria um programa de privatizações, que aliás não foi colocado na campanha do Dória, na propaganda, ele não dizia que ia privatizar dezenas de parques, privatizar o Ayambi, privatizar o Interlagos, o Ibirapuera, etc. Então as pessoas querem dizer, querem participar dessa decisão e discutir se vai privatizar ou não, e caso privatize, sob que modelo, sob que condições. Como lidar com uma situação como essa, Jorge? É Ricardo, né? Felipe, Felipe Carvalho. Mas, sabe, Felipe, tem uma questão que está em andamento o pedido de um plebiscito. A Genilson disse que há hoje movimentos tentando recolher 160 mil assinaturas para que haja um plebiscito para a questão da privatização. Então, veja como existe uma atenção a isso, a mobilização para isso. Não é fácil conseguir essas 160 mil, mas eu digo assim, há uma mobilização, há um avanço nesse processo para a gente tentar ter um plebiscito. E, de qualquer maneira, o que é importante é que há uma sinalização da sociedade. Está sendo discutido na Câmara de Vereadores. A sociedade foi para lá. Os vereadores estão sabendo dessa demanda, dessa questão do plebiscito. E isso acaba gerando um caldo dentro da sociedade que tomara que a gente tenha sucesso. Mas, se não tiver, eu acho que nós vamos criando as condições para isso no futuro. Então, eu acho que essa escuta maior da sociedade, ela é super importante. E pode ser que a gente consiga vencer um processo desse nessa linha. E a participação é fundamental. E eu só queria falar uma coisa em relação ao que a Genil se colocou. Que é assim, a Genil estava falando em relação à questão, por exemplo, da ocupação do centro da cidade. Só lembrar que nós, quer dizer, a sociedade de São Paulo, contribuiu muito para a aprovação de um plano diretor bastante importante para a cidade. O plano diretor da cidade de São Paulo, que existe há dois anos, mais ou menos, é um dos planos mais modernos do mundo. Ele foi premiado pela ONU. E a ONU, na verdade, estimula, muitas vezes, coloca o plano diretor da cidade de São Paulo como referência para outras cidades do mundo. É muito importante isso. Mas, qual é o receio que nós estamos tendo agora, nesse segundo semestre, aqui em São Paulo? É que haja um retrocesso em relação a isso sobre a questão do uso, na verdade, do solo. Na questão de como é que você pode flexibilizar esse plano para determinadas, para que você possa, de alguma forma, descaracterizá-lo em função, digamos assim, de alguns princípios que foram adotados no plano. E isso, muitas vezes, está ligado ao interesse de alguns setores econômicos. E era muito importante que a cidade sempre, quer dizer assim, estivesse balanceando isso, não é? Quer dizer assim, já foi o tempo. Eu acho que se a gente não cair a nossa ficha nesse sentido que já foi o tempo em que os setores econômicos, eu bem sei que ainda isso prevalece, mas existe um limite para esse processo dos setores econômicos preponderarem e manejarem a política. Nós estamos vivendo exatamente isso no Brasil. Isso é fruto da promiscuidade da relação entre o público e o privado. Nós precisamos construir uma outra relação. Nós não podemos repetir isso nas cidades, nos estados. Qual é o nosso aprendizado com isso? Qual é o aprendizado com todo esse drama institucional que você abriu o programa, Tuto falando, se a gente não criar novas relações entre o público e o privado? E notar que esse modelo que levou a isso faz com que a gente tenha esse descalabro da desigualdade no nosso país, na nossa cidade, esse tal de 1% que a Oxfam coloca como tendo a mesma riqueza dos 99, que é um problemão para qualquer país, porque isso denota um desequilíbrio, denota que existe um grande grupo que vive de uma maneira não digna, que a gente não conseguiu questões básicas da sociedade. Então eu digo assim, está na hora de romper isso. Está na hora dos governantes falarem, olha, existe um bem comum, eu estou aqui para, de alguma forma, gerar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais balanceada. E está na hora, não só por uma questão ética, mas porque esse modelo é insustentável. O nosso tempo está acabando, eu acho. Não do programa, está acabando para o mundo. Quer dizer, não é possível que você tenha um mundo que 1% seja sustentado por 99% da população. Quer dizer, você está comprometendo o meio ambiente, comprometendo a vida no planeta sob vários pontos de vista, comprometendo a vida de milhares, centenas de milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas nos próximos anos. Então esse modelo se esgota, mas no entanto ele ainda é hegemônico e ele vive de estocadas. A crise do chamado neoliberalismo em 2008, a crise mundial, traz os efeitos até aqui. E mais do que isso, para resolver a crise do neoliberalismo, a gente faz mais neoliberalismo. É uma coisa no mundo inteiro e no Brasil especialmente. Quer dizer, esse tipo de saída está se esgotando. Mas tem uma boa notícia, você me permite, tem uma boa notícia tudo nesse sentido, eu diria. A gente tem que ter algumas esperanças em alguns organismos multilaterais. Eu me refiro à ONU. Em relação à ONU, efetivamente, ela tem uma série de problemas. Ela surgiu num determinado momento em que o problema do mundo era evitar guerras e ela não conseguiu muito se atualizar para um novo momento porque os cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança ainda tem uma força desproporcional e não se adaptaram a esse novo momento. Mas a ONU é um espaço de diálogo. E nesse espaço de diálogo a ONU construiu os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 os objetivos. É raro no mundo a gente ter uma agenda comum. E 195 países do mundo assinaram essa agenda. Nos comprometemos com os ODS, esses tais de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O número 1, erradicar a pobreza. O número 2, acabar com a fome. O número 10, reduzir a desigualdade. O número 11, a questão das cidades sustentáveis. Existem 17 objetivos que foram objeto de discussão por mais de 100 países durante dois anos. E o Brasil teve um papel fundamental. É importante ressalvar isso. Então eu digo assim, diante dessa insustentabilidade do modelo que nós estamos vivendo, como você colocou, Tuto, se coloca uma coisa assim, como é que a gente transita para um modelo de desenvolvimento sustentável? Que significa o quê? Essa agenda que a ONU está colocando, falar o seguinte, até 2030 nós deveríamos alcançar essas questões. Tem um caminho colocado, tem um caminho colocado para os países, para os governos, porque ao assinarem isso, o presidente do Brasil assinou esse processo. Na verdade foi a Dilma que assinou, mas é o país que assina. Aí é uma questão de Estado. Voltando, isso é uma questão de Estado. Os países voltam e fazem políticas públicas. O Brasil tem que reduzir em 43% suas emissões até 2030. É uma política, é um compromisso. Para isso ele tem que ter políticas públicas de acabar com o desmatamento, por exemplo. O Brasil se comprometeu a acabar com a pobreza, erradicar a pobreza. Para isso nós precisamos ter políticas públicas de transferência de renda. A gente tinha avançado muito nessa direção e voltamos, estamos retrocedendo nesse caminho. A gente está voltando a ter fome no Brasil, a ter miséria no Brasil, que era a extrema pobreza estava superada, pelo menos relativamente. E agora, em dois anos, a gente voltou a ter índices. O que faz com que a gente coloque sob suspeição a possibilidade de atingir essas metas até 2030. É verdade, você tem razão. Mas o que eu só estou querendo dizer é o seguinte. Inclusive o compromisso da agenda é um contraponto a esses dados que nós estamos vivendo. Olha, como é que um país assina uma agenda para 2030 e se compromete e tem políticas públicas que vão contrárias ao que ele se comprometeu? Eu estou falando como Estado. Então, se o governo Temer está tomando políticas que são contrárias, ele tem que explicar isso. Ele tem que ser denunciado por isso para os órgãos internacionais. Isso tem efeitos de constrangimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O fato do Brasil ter assinado isso, coloca para todos os governos, independente de quem vier, uma agenda. E coloca um papel, não é, Genilce? Para a sociedade civil também ter o argumento de poder estar, de alguma forma, cobrando, pressionando para que essas agendas sejam compridas. Sejam compridas. Deixa eu botar mais perguntas na roda para a Genilce. Ricardo Grigoli, ou Grigoli, de Diadema, ele pergunta, primeiro faz um comentário, privatizações, até que ponto abrir mão do patrimônio público pode realmente se reverter em menor custo para o Estado e mais eficiência para os serviços básicos ao cidadão? Então, Ricardo, eu acho que isso é uma falácia, é uma ideia que se criou, de que isso é pensado, é caso pensado. Toda vez que você quer destruir um serviço público, você começa com aquela ideia que aquilo não serve, que aquilo não presta, que aquilo... Pega a questão da escola pública, você vai deficitando aquilo, você vai piorando aquele trabalho e com essa ideia de que não serve. Assim como os funcionários públicos, os servidores públicos, tem uma carga de críticas que vai se criando, que aí essa ideia vai tomando corpo, de que o público não serve, de que o público não... E a gente sabe que isso é uma falácia, porque quantas empresas que a gente tem, empresas privadas, e que elas são no ranking das reclamações, porque o serviço, todo mundo sabe como que é o serviço de várias empresas que a gente precisa usar e que esses serviços não funcionam. E às vezes você não tem nem como reclamar, porque você não tem canais, é diferente de um serviço público, às vezes, que você tem como fazer movimento e ir lá na frente, nesse sentido. Então, acho que isso é uma falácia. Então, cria-se essa ideia de que privatizando vai melhorar e de que privatizando vai melhorar. E as pessoas ficam embebecidas com essa ideia. Então, vão para a escola privada, achando que a escola privada vai ser melhor que a escola pública, e muitas vezes a escola privada é muito pior que a escola pública, você compra um plano de saúde, que quando você precisa, você não vai ter atendimento, esse plano de saúde, quando você precisa de um atendimento mais de ponta, esse atendimento é só dado no SUS, porque lá, no SUS, no sistema SUS, e os hospitais públicos que têm estudo, que têm pesquisa. Então, o hospital privado, muitas vezes, não vai investir em pesquisa, porque ele tem aquele atendimento e o valor que você paga, inclusive no plano de saúde, às vezes, é irrisório se você for pensar perto de uma cirurgia. Então, cria-se essa falácia de que privatizando e privatizando você vai conseguir melhorar o serviço. Na verdade, você tem que ter outras estratégias de melhorar o serviço público e não destruir e não privatizar, que é os planos dos governos que estão no plantão hoje. E eu queria voltar um pouco na questão da participação que a gente está falando, porque a gente sabe que a gente tem mecanismos institucionais de participação, tem o plebiscito, tem o referendo, a lei de iniciativa popular, que foi usada poucas vezes na história do nosso país. E os movimentos têm feito plebiscitos não oficiais. Por exemplo, o plebiscito da ALCA, que ficou na história, é um dos plebiscitos que foi a partir do movimento social, que foi vitorioso, do ponto de vista que uma vez que o governo entrou, o governo Lula, ele não implementou a ALCA, que era um pedido da sociedade. Então, eu acho que a gente tem mecanismos, mas pelo histórico do nosso país, que é o histórico da não participação, aqui a gente tem a elite mandando e eles não querem saber, toda a questão do nosso passado, escravocrata, da Casa Grande Senzalha, então você tem sempre essa elite que manda, e essa questão da participação, essa luta sempre nossa, e lógico que tem desigual. E tem a questão da criminalização, porque embora eu falo que os movimentos estão na rua denunciando o golpe, denunciando o corte dos direitos e assim por diante, a gente sabe que a criminalização vem forte, e é forte com o poder do Estado mesmo, com as suas bombas, com a criminalização. Onde o Rafael Braga saiu da prisão, mas quer dizer, um rapaz que passou perto da manifestação com o vidro de pinçol, foi preso e ficou lá quase esquecido, se não fosse a ação da sociedade ele não teria saído. Então, a questão da participação no país, no nosso histórico, se a gente pensar há quanto tempo que a gente tem de república, vou pensar essa ideia de república, de um pensamento republicano, ela é muito recente e ela está sendo construída, mas ela tem períodos que isso é possível. Esse momento é um momento ainda de romper essas barreiras, porque é um momento difícil também, nesse sentido, a gente pensar a participação. Eu agradeço. Infelizmente, o nosso tempo acabou, dava para seguir a nossa conversa com mais bom tempo. Tenho perguntas aqui ainda e vou terminar fazendo eu aqui, riscando um rápido comentário, a pergunta do Eduardo, que diz assim, a representação direta em nível municipal seria uma saída para a democratização das cidades ou é possível uma cidade para todos com o atual sistema de representação? Tema complexo, eu diria, o atual sistema de representação está em xeque já há algum tempo na nossa democracia. Não é por acaso que muitos movimentos populares vão à rua para dizer, olha, esse congresso que está aí, essa câmara municipal, não nos representa, porque o poder do dinheiro organiza de certa maneira a representação, desequilibra o jogo e a gente precisa de uma reforma política não apenas eleitoral, mas uma reforma política para valer. Mas não é o cenário para fazer uma reforma política agora, porque nessa situação de instabilidade institucional, de golpe institucional, parlamentar, com esse tipo de congresso que temos, ou seja, com o embaralhamento das cartas da democracia, a chance de se fazer uma reforma e retroceder mais, é maior ainda. O negócio é, então, a gente fazer uma travessia, tentar se segurar e construir os projetos para assim que a gente tiver uma luz maior no fim do túnel, a gente possa retomar o avanço democrático, o avanço do aprimoramento da nossa jovem democracia. A gente espera, torce, trabalha para que seja em breve. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, aos nossos queridos debatedores de hoje e a gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. 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 Forte abraço.